Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cleiton mais uma vez pessoal. Galera, hoje eu quero trazer para vocês aí esse game top, game de luta pessoal, game brabo, Injustice 2. Esse jogo é top, espero que vocês curtam aí galera, esse jogo é da hora. Não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, ativar esse sininho aí, para receber as notificações. E tamo junto pessoal, valeu, é nóis. Tá aí ó, primeira luta, se liga só, jogar com Batman. Olha o maluco, é brabo. Contra o cyborg, vamos lá. Já to meio de pancada. Aê. Nossa, caramba. Já vai. Nossa, mano, é difícil. Toma rapaz. Nossa, caramba. Os caras tentaram me matar. Aê, toma sequência aí ó. Toma o golpe fatal. Ó. Já era. Vai morrer. Nossa, mano. Rolou. Toma aí. Toma sequência. Nossa. Faleceu. Caramba, mano. Toma aí então, rapaz. Caramba, mano. Você precisa treinar com o planador. Ó o Robin aí ó. É, eu tô bem, obrigado por perguntar. Ó, toma na cara. Nossa, mano. Tá desgraçado. Esse subate vai ruim, mano. A gente é brabo. Com certeza. Eita, mulher maravilha. Ó. Bonita, hein. Moça bonita. Moça bem feita. Eita, o pau vai comer. Você vai morrer. Eita, já tô empancado. Ó. É. Eita. Ai, sua cofa. Ai, caramba. Toma. Que coisa arrogante. Totalmente. Ai. Ai. Tô no corpo. Uai. Nossa. Nossa, que forte. Nossa. É lamentável. Chega. Toma aí a sequência aí, ó. Toma. Caramba, galera. Tá embaçado. Vamos morrer. Aê, toma um gancho. Galera, muito difícil, galera. Aê. 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 Ah, tô cansado, véi. Valeu. Próxima treta. Eita, com o Superman. Ei. Complicou. Vai ser difícil. Toma, Superman. Toma na cara. Toma. Eita, caramba. Tom, Superman. Ó. Vem aqui. Caramba. Tomou no corpo. Que coisa absurda. Nossa. Toma a sequência, rapaz. Ó. Toma, de cabeça. É o golpe especial, galera, do Batman. Ó. O golpe especial dele, ó. Já era do Superman. É, galera. O golpe tá doidão. Eita, cortou todo o pescoço do maluco. Caramba. Problema resolvido. Você é louco, cachoeira? Eita. Agora partiu pra cima. Não fique desse lado, Batman. Eu ficarei no do Superman. Caramba, vou lutar com o meu próprio amigo. É, é uma desgraça. Vamos, então. Se é que você quer lutar, vamos lutar, então. Nossa. Colocco, mano. Vagabundo lá no céu. Vamos, 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 vamos. Nossa, vou morrer. Ai. Caraca, mano. Pessoal, maluco, é bom, hein. Eu estou no limite, Brasil. Toma, Rob. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Dá, mãe. Arreio. Toma. Nossa, está brabo, hein. Meu Deus do céu. Nossa, caraca, mano. Olha. Não vai dar nada. Acompanhando igual a gente grande. Nossa, eu estou perdendo de novo, mano. Caraca, maluco, é bom demais, galera. Você é louco, mano. É, é. A parada é chata. Toma. Toma o carrinho aí na sua puça, rapaz. É, galera. Foi difícil, foi difícil. Eita, agora é com a lerquina, galera, ó. Vamos ver, vamos ver se ela é boa. Ó. Nossa, se ela é boa também. Nossa, que sequência, né? Boa, 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 boa. Boa sequência. Pega ela, cachorro. Boa. Vai, vai, sai, 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 sai. Uh, caramba, me deu certo, mano. Ah, me pegou. Que merda, hein. Com fome. Nossa, olha isso aí, mano. Que caraca, mano. Que bicho feio. Nossa. Nossa, agora é minha vez. Toma. É. Nossa. Vai ser devorada. Que imagem, hein, ô. Que imagem essa daí. Que imagem impressionante, hein. É. Caramba, mano. Pisse, hein, galera. Eita, mano. Mostrei, Alco, espera. Você não quer a gente. Eu vou me deixar nós. Vamos lá. Vai morrer. Que merda. Monstro do pão. Olha o monstro do pão. Toma. Nossa, mano. Agora eu gostei dessa sequência. Nossa. Eita, nossa. Tô louco. Eu fiz tanta violência, rapaz. Toma aqui, então. Vai. Toma. O meu golpe é fatal, rapaz. Mata. Nossa, esse golpe é muito da hora, galera. Toma. Tem chance pra você, meu amiguinho. Nossa. A mãe dizia que eu tinha dedo podre. É, tá bom. Ei, tá canário negro. Vamos lá. Eu não sei de novo, Selina. Não sei por que o Bruce confiou em você. Eu tenho sete vidas. Contra a mulher gato. Vamos lá. Nossa, já comecei dando pancada. Eita. A treta é feia. Vai para o médico, galera. Nossa. Eita. Caraca, mano. Essa mulher é fogo, hein, galera. Jamais. A senhora, para mim, é uma abadia. Agora é minha vez, então. Toma. Nossa. Isso é louco. Toma. No meio da cara. Toma. Esse golpe é top demais, mano. É louco. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o tamanho do maluco, mano. Para enfrentar. Isso é louco, mano. Vamos lá. Já avisei que vai dar merda isso. Mas você sentirá a dor. Vamos lá. Vamos. Eita. Olha o tamanho do cara. Nossa, mano. O maluco é forte. Vamos lá, galera. Eita, mano. Eita, caraca. Acompanhando. Olha o feio. Toma. Aí. Agora você vai ver. Toma. Toma aí. Toma na cabeça. Nossa, mano. Tomou no meio da cara. Quer ver? Já era. Acabou. Olha agora. O maluco é forte demais, galera. Muito top. Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal. Injustice 2. Jogo top frenético, mano. Quebra pau toda hora. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar esse sininho aí. Para receber a notificação. E tamo junto, galera. Valeu. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto